Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Deus abençoe a todos vocês. Vamos começar mais uma aula. Vou só esperar mais um tempo para que mais pessoas possam adentrar a nossa live. Hoje nós falaremos sobre a Sagrada Escritura. Falaremos sobre a Bíblia. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir para que você, nesse momento, você possa estar compartilhando a nossa live. Compartilhe com mais pessoas para que possam vir também hoje aprender sobre a Palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura. Após a nossa live de hoje, vamos dar uma bênção também. Estamos na Semana da Família. Na segunda-feira tivemos uma bênção para todas as famílias. Ontem nós tivemos uma forte oração de cura e libertação e hoje nós teremos mais uma bênção. Hoje vamos dar a bênção dos cônjuges. Então, fica comigo até o final dessa live. No final dessa aula de hoje, sobre a Sagrada Escritura, nós daremos uma bênção sobre todos os cônjuges. Já vou deixar aqui até separado a nossa bênção para o dia de hoje. Bênção dos cônjuges. Só aguardar mais alguns minutinhos enquanto mais pessoas chegam conosco na live. Enquanto as pessoas chegam na live, eu gostaria de saber de onde vocês estão me acompanhando. Comenta aí para mim agora. Vamos aproveitar esse momento para saber de onde vocês estão me acompanhando. Arapiraca. Olha só que Deus abençoe. Deus também abençoe. Algumas pessoas dizendo que a live está muda, outras dizendo que não. Mas como estão me respondendo, estão me ouvindo. Serra Negra, Matipo, Minas Gerais, Vitória da Conquista, Quitandinha, São Gonçalo, Marabá também aqui que é minha cidade, Maceió, Rio de Janeiro, Maceió, Lagoas. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Então, vamos lá. Vamos hoje falar sobre a Sagrada Escritura. Nós propomos três aulas para vocês. A primeira aula sobre como ter uma vida de oração. A aula que tivemos ontem. Se você perdeu a aula de ontem, vou deixar por mais algumas horas a aula de ontem no meu canal do YouTube. Você pode, na minha bio também, encontrar o link do meu canal do YouTube. Você vai entrar lá no meu canal do YouTube e você vai procurar como ter uma vida de oração. Hoje nós teremos a segunda aula, como ler a Sagrada Escritura. E amanhã nós teremos a terceira aula. A aula sobre a Santíssima Virgem Maria. Como posso acompanhar melhor essas aulas, padre? Para que você acompanhe melhor as nossas aulas, você pode estar adentrando em um link. Vocês estão todos... Todos vocês estão mudos, minha gente? Ou alguns de vocês estão conseguindo me ouvir? Então, vamos lá. Para que vocês me acompanhem melhor, eu vou deixar mais uma vez, após a nossa live, eu vou deixar um link de um grupo do WhatsApp. Você poderá estar entrando nesse link do WhatsApp, entrando nesse grupo, e lá traremos mais informações para vocês. E eu havia colocado uma meta, e nesta meta, e esta meta foi alcançada. Eu disse que sortearia um brinde, caso a meta fosse alcançada. Como vai funcionar esse sorteio? Fica na live, eu vou contar para vocês logo mais sobre esse brinde, que eu vou deixar para algum de vocês que está aqui participando conosco nesta aula. Como nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura, eu vou utilizar a Bíblia de Jerusalém, e vou utilizar também o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou utilizar o básico com vocês. Por quê? Para que vocês consigam também, posteriormente, assistir a aula novamente, se for possível, e ter um conteúdo de fácil acesso. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês sobre a nossa aula de hoje também está contido num Catecismo, que é o Catecismo de São Pio X. Eu trouxe impresso aqui, não encontrei o meu livro, mas eu trouxe impresso sobre a Sagrada Escritura. Então, vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para começarmos a falar sobre a Sagrada Escritura, vou começar com o Catecismo de São Pio X. Por que eu gosto tanto desse Catecismo? Esse Catecismo, ele é baseado em perguntas e respostas, bem simples, práticas, diretas, que você pode compreender bem. O Catecismo traz algumas perguntas que eu farei agora para vocês. Onde estão contidas as verdades que Deus revelou? O Catecismo responde. As verdades que Deus revelou estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição. E eu quero que, desde já, você coloque isso gravado na sua mente. As verdades reveladas por Deus estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição. Então, nem tudo o que Deus fez, nem tudo o que Deus revelou está contido na Sagrada Escritura. Existem inúmeros ensinamentos de Cristo que foram transmitidos aos apóstolos. E, posteriormente, eles também foram transmitindo aos seus sucessores. A Sagrada Escritura é a coleção de livros escritos pelos profetas, pelos agiógrafos. Quando nós falamos agiógrafos, nos referimos aos autores sagrados. Mas também pelos apóstolos, pelos evangelistas e por inspiração do Espírito Santo e recebidas pela Igreja como inspirados. A Sagrada Escritura, ela se divide em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros inspirados até antes da vinda de Jesus Cristo. O Novo Testamento contém os livros inspirados, escritos depois da vinda de Jesus Cristo. Existem aqui outras perguntas que eu vou pular e trazer outras que eu acho de maior relevância para o nosso tempo de hoje. Olha que pergunta bonita. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura não pode haver erro algum. Porque sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Tudo o que existe na Bíblia é verdade. Tudo o que há na Sagrada Escritura, tudo, até o último ponto, é uma verdade que Deus tem para nós. Só que nós temos que compreender o espírito da Sagrada Escritura e falaremos logo mais à frente. E aqui o Catecismo, ele tem uma pergunta de muita relevância para nós. A pergunta é, por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? E aqui o primeiro passo, como ler a Sagrada Escritura? A resposta que eu trago para vocês é, tenha uma Bíblia aprovada pela Igreja. Ou seja, tenha uma Bíblia católica. Mas, por quê? Só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja, porque só a Igreja é a legítima depositária e guardiã da Sagrada Escritura. Outra pergunta que é muito interessante para nós. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes? A Igreja proíbe as Bíblias protestantes, por quê? Ou estão alteradas e contêm erros, ou então, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem ser prejudiciais à fé. Se você quiser ler a Sagrada Escritura, você precisa ter uma Bíblia católica. A Bíblia protestante, ou melhor, a Bíblia que eles usam, ela é adulterada. Ela contém erros. Na Bíblia protestante, faltam sete livros. Eles possuem sete livros a menos. Por isso, que para você ter uma vida com a Sagrada Escritura, primeiro você precisa ter uma Sagrada Escritura católica. E eu vou falar para vocês, justamente nesse momento, sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia usada pelos protestantes. Olha só, se você já teve a oportunidade de folhear uma Bíblia católica ao lado de uma Bíblia protestante, você percebeu que há uma diferença nos livros contidos nas duas Bíblias. A Bíblia católica, ela possui setenta e três livros. A Bíblia protestante, ela contém sessenta e seis. E onde está a diferença de livros? O Novo Testamento é idêntico. Não muda. O cânon do Novo Testamento é idêntico. Não muda. São vinte e sete livros no Novo Testamento, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. Mas, quando nós vamos para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, da Bíblia católica, completo, possui quarenta e seis livros. Já a Bíblia protestante, com seus sete livros a menos, apenas trinta e nove. E quais são esses livros que estão faltando na Bíblia protestante? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, o livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico também pode estar com outro nome na sua Bíblia e talvez você não encontre. Você também pode encontrar esse livro com o nome de Sirácida ou Sirac. Eclesiástico também pode ser chamado de Sirácida ou Sirac. Então, não estranhe esses nomes também. Faltam também na Bíblia protestante os livros, primeiro e segundo Macabeus. E além desses sete livros que estão ausentes na Bíblia protestante, Existem alguns fragmentos que os protestantes retiraram da Bíblia. Fragmentos dos livros de Esté e fragmentos do livro de Daniel. Só por esse motivo, você já pode saber o porquê que o católico, para ter uma vida com a Sagrada Escritura, precisa de uma Bíblia católica. Por que é uma Bíblia que não está adulterada? É uma Bíblia completa. Mas por que faltam esses livros na Bíblia dos protestantes? A Igreja Católica, além das Sagradas Escrituras e da tradição, ela também está baseada no magistério. É o tripé da nossa Igreja. Sagrada Escritura, o magistério e a Sagrada Tradição. E é justamente o magistério da Igreja que garante a verdade do Evangelho. É o magistério da Igreja que garante que o Evangelho transmitido e a fé professada são os mesmos ensinados por Cristo ao longo do tempo. Eu quero que você pense uma coisa. O Espírito Santo, que inspirou os seus escritores para ali eles escreverem a Sagrada Escritura, também inspirou aqueles que iriam ouvir a palavra. O Espírito Santo inspirou quem escreveu, mas também inspirou quem recebeu essa palavra. O mesmo Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura, é o Espírito que move a Santa Igreja Católica para que ela conheça a verdade que está contida na Sagrada Escritura. É por isso que, para eu ler a Sagrada Escritura, eu preciso conhecer a Igreja. Eu preciso conhecer o magistério da Igreja. O Espírito Santo inspirou quem escreveu, mas também inspira a Igreja que transmite a fé para todos aqueles que são os seus filhos. No século XVI, os protestantes, eles se afastaram do magistério da Igreja. Os protestantes começaram a alegar que a Igreja Católica, ela tinha se corrompido. Então, os protestantes, eles começaram a fazer um grande esforço arqueológico e empreenderam um grande esforço para recuperar, segundo eles, para recuperar a Igreja Primitiva. E quando eles fizeram esse movimento, eles descobriram que o povo judeu, eles possuíam uma lista diferente de livros sagrados, uma lista com apenas 39 livros, ou seja, sete livros a menos do que o cânon católico. E daí, os protestantes começaram a pensar que a Igreja Católica, ela adulterou a Sagrada Escritura. Os sete livros que os protestantes, eles retiraram da palavra de Deus, eles são chamados de deuterocanônicos. Essa palavra deuterocanônicos, ela significa segundo. E eles são assim chamados, pois, apesar de já constar no cano do concílio de Cartago, já no século IV, só foram oficializados no concílio de Trento, no século XVI. Mas, em verdade, esses livros, eles já se encontravam na versão grega da Bíblia. A versão grega da Bíblia, chamada de Septuaginta. Eu não sei se você já ouviu falar desse nome, Septuaginta, a versão grega da Bíblia. Eles só não faziam parte do texto hebraico, mas já faziam parte da Septuaginta. E, a partir disso, no século XIX, os protestantes, eles decidiram abolir os sete livros do seu cânon. Foi um processo lento. Eles foram retirando num processo lento. Algumas pessoas atribuem a Lutero, pensam que Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele retirou de uma vez todos esses sete livros, e não foi assim. Foi em um processo lento que os protestantes foram retirando esses sete livros. Mas, o Antigo Testamento, inicialmente, ele foi compilado em hebraico. E o livro do Antigo Testamento era formado por três partes. A Torá, que continha os cinco primeiros livros, também chamados de Pentateuco. Então, se eu perguntar para vocês, depois, em um quiz, aqui, quais são os livros da Torá, vocês têm que saber que são os cinco primeiros livros da Sagrada Escritura. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da Torá, ou também chamados de livros da lei. Também eram formados pelos Neviim, que continham os profetas, e o Ketuvim, que continha os escritos. Então, o Antigo Testamento, eles tinham a Torá, eles tinham os profetas, e eles tinham os escritos. E a diferença da Bíblia hebraica e o Antigo Testamento, adotado pela Igreja Católica, estão nos escritos. A Torá está semelhante, os profetas estão semelhantes, mas os escritos, esses livros, ali é onde está a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia usada pelos protestantes, e também da Bíblia hebraica. E é importante frisar que foi muito lento esse processo de canonização desses livros. A Bíblia, ela não caiu pronta do céu. Não foi em um dia que a Bíblia foi escrita. Não foi em um ano que a Bíblia foi escrita. Não foi o único autor que pegou e foi escrevendo toda a Sagrada Escritura. Primeiramente, a Igreja, foram canonizados os livros da Torá. Posteriormente, os profetas, e somente depois de um bom tempo, de muito tempo, que foram canonizados os escritos. Na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado. Não existia um cânon fechado quando Jesus estava no meio do povo judeu. Portanto, os judeus contemporâneos a Jesus, eles ainda debatiam quais os livros eram sagrados. Por exemplo, os saduceus, eles só criam no livro da Torá. Os fariseus aceitavam os profetas e também aceitavam os escritos, além da Torá. Pois, achavam que os escritos, também inspirados, faziam parte da Sagrada Escritura, mas ainda não estavam completos. E Jesus? Eu quero que você compreenda uma coisa. Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ide pelo mundo e evangelizai. E aqui é muito importante para você compreender a Sagrada Escritura. Por que eu tenho que falar para vocês dessa história da Sagrada Escritura? Porque você não vai conseguir ler a Bíblia se você não conhecer a história da Bíblia. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Ide pelo mundo e evangelizai. O mundo daquela época, ele falava o grego, o que é equivalente ao que para nós hoje é o inglês. Assim, então, quando os apóstolos, eles começaram a transmitir o Evangelho na língua grega, como eles iriam transmitir a Bíblia que estava em hebraico? Então, os apóstolos, os apóstolos, eles passaram a utilizar uma tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, denominada Septuaginta, que havia sido elaborada em Alexandria, antes de Cristo. Mas, ocorre que nessa tradução dos 70, essa tradução da Septuaginta, como também é conhecida, estão contidos aqueles sete livros, que são chamados de deuterocanônicos. E qualquer biblista, que seja sério, é capaz de perceber, em diversas citações do Antigo Testamento, que são encontradas no Novo, que a tradução que foi utilizada, foi a tradução da Septuaginta, porque era o livro utilizado pelos apóstolos. Então, foi justamente esse livro utilizado pelos apóstolos, que a Igreja Católica adotou. Houve um conflito entre os cristãos e os judeus, pois os judeus começaram a perceber que os apóstolos estavam pregando o Evangelho de uma forma diferente. Então, por isso, os judeus expulsaram os cristãos das sinagogas, e esse fato, essa briga entre os cristãos, essa briga entre os judeus, obrigou que os judeus fechassem o cano das Sagradas Escrituras. E eles decidiram excluir, definitivamente, aqueles sete livros que constam na Septuaginta. E um dos motivos da exclusão desses livros é porque eles não estavam na língua hebraica. Mas isso só aconteceu no final do primeiro século. Olha só, isso só aconteceu no final do primeiro século. Ou seja, um século após a vinda de Jesus Cristo. Então, desta forma, quando os protestantes, eles aceitam o cano da Bíblia judaica, e desprezam esses sete livros, eles estão desprezando a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade que Cristo deu aos apóstolos, e eles estão aceitando a autoridade rabínica. Mesmo depois de Jesus Cristo, quando eles optam por retirar esses sete livros, eles estão opinando por, eles estão se decidindo por seguir os judeus. E estão desprezando a Bíblia utilizada pelos apóstolos. Muito ainda se poderia argumentar nesse sentido. Contudo, para você, que é católico, basta saber que quem definiu o cano sagrado das Escrituras foi a Igreja. E é importante lembrar que foi a mesma Igreja que definiu que o Novo Testamento, o cano Novo Testamentário, possui 27 livros do Novo Testamento. E isso é muito interessante, porque nos leva até a refletir, os protestantes, eles aceitam todo o cano do Novo Testamento, o cano que a Igreja definiu, mas eles rejeitam alguns livros que a autoridade da Igreja Católica ela definiu como sagrados. É uma contradição que existe até aí. Eu poderia ainda falar muito mais sobre a Sagrada Escritura, sobre essa diferença, mas espero que isso fique gravado na cabeça de vocês. Eu vou pular, então, agora para o Catecismo da Igreja Católica justamente para você compreender mais sobre a Sagrada Escritura. Nós falamos sobre a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia utilizada pelos protestantes E agora vamos falar sobre a Sagrada Escritura. Para que você compreenda a Bíblia, você tem que compreender a história da Igreja. Padre, primeira coisa, depois de ter uma Bíblia Católica, o que eu preciso para ler a Bíblia? Você precisa ser católico. Não compreenderão a Bíblia se vocês não forem católicos. A transmissão do Evangelho de Jesus segundo o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos de 76 seguintes dizem que o Evangelho ele foi transmitido de duas formas principais oralmente e por escrito. Não pensem que a Bíblia foi escrita de imediato. Primeiro, a Bíblia era transmitida de maneira oral. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos foram transmitindo. E quando eles foram escrever, eles pegaram os trechos de maior relevância para aquele momento. Por exemplo, quando eles foram escrever os Evangelhos, algumas pessoas pensam que eles começaram no início do nascimento de Jesus e foram escrevendo em sequência. E não foi assim. Primeiro, eles escreveram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era o centro principal do anúncio. Somente depois é que eles foram escrevendo mais textos da Sagrada Escritura. Alguns protestantes dizem, né? Se não está na Bíblia, eu não acredito. E para que vocês vejam como nem tudo está na Sagrada Escritura, reforçando o que eu estou trazendo para vocês, eu vou aqui agora abrir a Bíblia no Evangelho de São João, No capítulo 20 de São João, versículos 30 seguintes, diz, Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Vou repetir para vocês. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Nem tudo o que Jesus fez, nem tudo o que Jesus ensinou está contido na Sagrada Escritura. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja, amados, aquilo que Jesus fez e ensinou, os apóstolos guardaram na mente e no coração e foram transmitindo aos seus sucessores. Mas nem tudo eles escreveram. Citei João, capítulo 20, versículos 30 e 31, e também posso citar João, capítulo 20 e 1, versículo 25, que diz, Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Mas, então, se aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, nem tudo foi escrito, aonde estão? Está justamente no ensinamento dos apóstolos. Aquela que nós chamamos de tradição oral. Os apóstolos foram ensinando aos seus sucessores. Pelos apóstolos que, na pregação oral, por exemplo, e por ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras ou receberam da convivência e das obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Os apóstolos, eles conviviam com Jesus. Eles viam aquilo que Jesus fazia. Eles aprenderam vendo Jesus, aprenderam ouvindo Jesus. E eles foram transmitindo aos seus sucessores. e isso tornou-se a tradição oral. A tradição da igreja. Aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e que não está contido na Sagrada Escritura. É por isso que, para compreender a palavra de Deus, temos que conhecer também a tradição da igreja, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e nos transmitiram até os dias de hoje. E, depois de um certo tempo, que eles já estavam tendo essa tradição oral, foi que eles começaram a escrever para que não se perdesse a verdade de Jesus, eles começaram também a escrever. E aí surgiu por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. De onde veio a Sagrada Escritura? inspiração do Espírito Santo, que fez com que os seus escritores pudessem colocar ali no papel, e eu falo papel para que vocês possam compreender, colocassem ali aquilo que ele queria transmitir, uma palavra que não falha. Mas, justamente, é isso que eu quero que você compreenda. tem a palavra de Deus, mas também tem a tradição da igreja. A igreja, ela é viva também em sua tradição. E para que o Evangelho, ele sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Filho, aquilo que Jesus transmitiu para os apóstolos e que pelo Espírito Santo eles tomaram ali aquelas luzes da verdade e compreenderam, eles começaram a passar para seus sucessores. Um grande erro nosso, às vezes, quando vamos pegar a palavra de Deus, é tentar ler a palavra de Deus sem a história da igreja católica, é tentar ler a palavra de Deus sem o magistério. é pegar a palavra de Deus como se fosse um livro dividido em inúmeras partes que não estão interligadas entre si. A Bíblia, a Bíblia é uma única história de amor, uma história de fé, uma história que Deus tem para nós. Tudo está interligado. Eu não posso um belo dia simplesmente chegar, abrir a Bíblia e pensar, vou ver o que Deus tem para mim e tentar ler um versículo de modo isolado de toda a Sagrada Escritura. Não posso fazer isso. Eu tenho que ler a Bíblia dentro de toda a história daquilo que os apóstolos nos transmitiram porque os apóstolos, o magistério, eles nos dão a verdadeira interpretação da Palavra de Deus. A Igreja em sua doutrina, doutrina que é viva, culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. Eu só posso crer na Sagrada Escritura se eu crer na Igreja. Eu só posso crer na Sagrada Escritura se eu crer na Igreja. quando você reza o credo, o que você diz? Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. É crendo na Igreja, crendo naquilo que a Igreja ensina, é que eu vou crer na Palavra de Deus, é que eu vou crer no Evangelho. A Igreja que escreveu a Palavra, que guardou a Palavra, que preparou a Palavra, ela tem a verdadeira interpretação da Palavra de Deus. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja e também na vida do orante, na vida daquele que está com a Palavra de Deus. Assim, a comunicação que o Pai fez de si por seu verbo no Espírito Santo, ele permanece presente e atuante na Igreja. Olha o que diz essa parte do Catecismo. O Deus, que outrora falou, mantém permanente diálogo com a esposa e seu dileto filho e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela, no mundo, leva os crentes a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a Palavra de Cristo. Não se separa a Igreja da Sagrada Escritura, não se separa a Igreja da nossa tradição, a tradição e a Sagrada Escritura, elas estão extremamente, estreitamente unidas entre si e estão ali em comunicação. Elas têm a mesma fonte divina, elas formam um todo para que você compreenda. A Sagrada Escritura tem que compreender a tradição, tem que conhecer a tradição, elas tendem ao mesmo fim, elas estão em comunicação, todas elas apontam para o Cristo, tanto uma, a Sagrada Escritura, quanto a outra, a nossa tradição, elas tornam presente e fecundo o mistério na Igreja, o mistério de Cristo, que prometeu permanecer conosco todos os dias, até o fim do mundo, conforme Mateus 28, 20. A você que chega agora na nossa live, bem-vindo, bem-vinda, que Deus abençoe vocês, e lembrando que após esses momentos com a palavra de Deus, nós iremos dar uma benção hoje especial a todos os cônjuges, visando que nós estamos na semana da família. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. E daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, ela não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, a Sagrada Escritura e a Sagrada tradição, elas precisam de piedade, de reverência. Nós precisamos cuidar da nossa tradição. Eu vou passar aqui um pouquinho o nosso Catecismo da Igreja Católica. Poderia falar muitas outras coisas, mas vou pular aqui devido ao tempo. Vou para os parágrafos 101 e seguintes que falam sobre a Sagrada Escritura como uma palavra única. A Sagrada Escritura é uma palavra única. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Entenda, Deus se utilizou de homens para escrever, mas Deus é o autor. Nós dizemos que a Igreja, ou melhor, a Sagrada Escritura, ela tem o autor humano e também tem o autor divino. E quando nós falamos em autor humano, nós temos que compreender a Sagrada Escritura nas condições da sua época, nas condições de sua cultura, os gêneros literários que foram utilizados na Sagrada Escritura. Uma recomendação que eu dou para vocês, algo que a Bíblia católica tem de bom, que são as notas de rodapé. Vocês conseguem ver? Talvez não consigam ler, mas vocês conseguem. está vendo isso aqui? São notas de rodapé. Padre, como ler a Sagrada Escritura? Filho, quando você estiver lendo, não tenha pressa. Reza o Espírito Santo, leia essas notinhas aqui de rodapé. Essas notas de rodapé que são autorizadas pela igreja, elas trazem para nós aquilo que o magistério ensina como verdade. recomendações para vocês. Olha, a Bíblia de Jerusalém, veja, porque eu gosto dela. Quando eu vou começar a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma introdução. Leiam toda essa introdução. Vale a pena você ler a introdução. A introdução está conforme o magistério da igreja, por isso é importante você ler a introdução. Além da introdução, leiam também as notas de rodapé. Olha só aqui para vocês como exemplo. Vocês estão essa partezinha aqui é o texto. Isso aqui somente nota de rodapé. Então se eu quero ler a Sagrada Escritura e compreendê-la a partir da tradição da igreja, uma recomendação é leia o texto, mas também leia as notas de rodapé. Padre, qual Bíblia você indica? Olha, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito da Bíblia do Peregrino, são Bíblias que têm notas maravilhosas. Existem também outras Bíblias muito boas. Outro exemplo aqui, vejam, isso aqui somente nota de rodapé. Então, se você quer compreender a palavra de Deus, não olhe a palavra de Deus isolada da tradição da igreja. Vai lendo as notas de rodapé. A nota de rodapé, ela nos dá aquilo que a igreja ensina, ela tem o magistério da igreja. Deus é o autor da Sagrada Escritura, mas o homem também agiu na Sagrada Escritura. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na relação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, e esses homens serviram a Deus. Deus utilizou esses homens, e esses homens utilizaram as suas faculdades, as suas capacidades, a fim de que, agindo Deus neles, e por meio deles, eles escrevessem também como verdadeiros autores. Tudo e só aquilo, claro, que Deus queria para nós. O Catecismo, parágrafo 108, tem uma importante verdade. Olha só o que diz o parágrafo 108. Todavia, a fé cristã não é uma entre aspas religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo, para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das escrituras. Nós cremos em uma pessoa. A nossa fé não é igual à fé dos protestantes, porque os protestantes dizem o quê? Somente a Sagrada Escritura, sola escritura. Não, a nossa fé é uma fé em uma pessoa, é uma fé em Jesus Cristo. A nossa fé é uma fé baseada na palavra viva, a palavra que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e essa relação de Deus com o homem nos leva também a ter o esforço de compreender como o livro foi escrito, em qual época o livro foi escrito, porque senão você não vai compreender. Algumas pessoas tentam ler a palavra de Deus com a cultura do hoje. Você tem que entrar na palavra, tem que ir no contexto que ela foi escrita. A palavra é atual? sim, a palavra de Deus é atual, mas para compreendê-lo eu tenho que entrar no sentido da Sagrada Escritura. Eu tenho que ir naquilo que Deus tem para nós. E aí, o Conselho Vaticano II, ele indica três critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que inspirou. Importantíssimo esse ponto. três critérios para a interpretação da Escritura. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura por inteiro. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. O primeiro passo, então, é prestar atenção em tudo aquilo que é o plano de Deus, em tudo aquilo que é essa unidade desses livros sagrados. Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Aquilo que eu já vi falando para vocês. não podemos ler a Palavra de Deus fora da tradição. Nós temos que ler dentro da tradição da Igreja. A Sagrada Escritura está mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Terceiro ponto, estar atento à anagogia da fé. Talvez essa palavra anagogia da fé deixe vocês agora um pouco confusos, mas o Catecismo diz que por anagogia da fé entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. A Sagrada Escritura tem, segundo uma antiga tradição, dois sentidos. O sentido literal e o sentido espiritual. Tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo, 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 tudo. mas eu tenho que ler, seja nesse sentido literal, seja nesse sentido espiritual. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pelo exegese que segue as regras da correta interpretação. Isso aqui é fácil compreensão para vocês. Mas o sentido espiritual é graças à unidade do projeto de Deus, não somente do texto da Escritura, mas também às realidades e os acontecimentos de que ela fala por meio de sinais. Às vezes a verdade da palavra de Deus está contida ali nas entrelinhas, está ali nas verdades escritas, mas também que estão em sinais. Por exemplo, quando nós falamos da travessia do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho também é um sinal da vitória de Cristo, é um sinal do nosso batismo. Isso nós chamamos de sentido alegórico que está dentro do sentido espiritual. Temos também o sentido moral. Os acontecimentos que estão relatados na Sagrada Escritura, eles devem nos conduzir a um justo agir. E também temos o sentido anagógico. Nós podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Assim, por exemplo, a Igreja é sinal da Jerusalém Celeste. Lembrando que nós daremos logo mais a bênção sobre os cônjuges após a nossa aula de hoje. Eu vou pular então aqui um pouquinho. Nossa, vejam quantos, quanto ainda eu poderia falar para vocês sobre o Catecismo. Mas, padre, então, se ainda tantas outras coisas que o Senhor poderia falar sobre a Palavra de Deus, por que não falar hoje? Eu vou reservar depois e vou trazer para vocês amanhã. Amanhã eu vou trazer muitas outras coisas. Eu quero que você não falte na nossa live de amanhã, que você não falte na palavra que nós estaremos trazendo para vocês amanhã. Não fique na superficialidade. Eu quero que você adentre a fé católica. Eu quero que você seja um católico de fato, não um católico de nome. Eu quero que você conheça e ame a sua igreja, que você conheça e ame a Sagrada Escritura. Eu quero que você não seja um católico raso, mas que você possa ser aprofundado na verdade de Jesus Cristo transmitida pela Santa Igreja Católica. De alguma forma, aqui, eu quero ser o seu diretor espiritual. Eu quero ir te conduzindo pela igreja. Eu quero ir te conduzindo nos caminhos de Deus. Eu quero que você permaneça comigo nessas orações, nessas lives que você vai crescer, a sua vida será transformada. E antes de nós darmos a nossa bênção, então vamos ver como está o cano da igreja católica, da igreja católica, melhor dizendo, da Bíblia católica. Eu gosto muito. Padre, como saber se a Bíblia é católica? Olha, filho, vocês podem identificar pelo número de livros, você pode vir aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, e ver se tem os 46 livros. Você pode olhar a editora, tipo a Paulos, a Ave Maria, a Bíblia, também da CNBV, que você sabe que são editoras católicas. Outra dica que eu trago para vocês, Padre, como saber se a Bíblia é católica? Nas primeiras páginas da Bíblia católica, ela tem uma palavrinha aqui, talvez vocês não consigam ver, mas depois eu posso estar postando, até postei uma vez para vocês, está aqui no Instagram, vocês podem procurar. Tem uma palavrinha aqui, imprimator. Se tiver essa palavrinha, esse imprimator aqui, também a sua Bíblia é uma Bíblia católica. Vamos lá. Os livros da Bíblia católica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros, eles formam o primeiro bloco, que são os livros do Pentateuco. E aí vem o segundo bloco de livros. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. E aí vem os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Roséas, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque, Solfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós vamos para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Átomos, Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. E assim nós formamos o cano católico. Filhos, como o nosso tempo vai se encerrando, eu vou ter que... Estava tão gostoso falar sobre a Bíblia, falar sobre a fé católica é maravilhoso, né? Eu preparei tanta coisa, digo para vocês que não passei nem 5% daquilo que eu preparei para vocês. Mas vamos aprender mais. Vamos aprender mais e amanhã falarei muito mais coisas ainda para vocês. Vamos dar a benção agora sobre os cônjuges. Antes de dar a benção dos cônjuges, enquanto eu pego aqui o meu livro, eu vou fazer um convite para você. Se você quer ainda permanecer firme na nossa live de amanhã, eu quero que você faça uma coisa. Ao final dessa live, eu vou postar lá nos meus stories um print aqui dessa telinha. Vou tirar um print depois, antes da benção final, vou tirar um print, vou postar e vou colocar ali um link de um grupo do WhatsApp. Você vai entrar nesse grupo de WhatsApp e lá eu vou poder lhe dirigir melhor. Lá também estarei amanhã avisando sobre a live que nós teremos. Eu trarei depois para vocês lá nesse grupo conteúdo de fé. E eu, inclusive, eu prometi um brinde. Eu quero até perguntar para vocês. Eu vou dar duas possibilidades de brindes. Duas possibilidades de brinde. E eu quero que você, que está aqui comigo na live, me ajude a decidir. Vamos lá. Primeira possibilidade de brinde É uma luminária de Nossa Senhora Aparecida. Vou mostrar aqui para vocês. Minha imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Onde eu vou, eu tenho que levar Nossa Senhora, né? E aqui tem uma luminária de Nossa Senhora Aparecida. Está desligadinha? Mas é muito linda. E também eu tenho uma outra sugestão. A outra sugestão seria o brinde ser o meu livro. Vamos rezar juntos. Lembra que eu tenho agora um livro para vocês? Eu quero perguntar agora para vocês. O que vocês preferem de brinde? Que eu falo no sorteio de amanhã. O sorteio vai ser amanhã. O livro ou a luminária? Comenta aí para mim agora que eu quero ver vocês comentando. As pessoas estão dizendo, o livro, o livro. Eu quero o livro. Olha só, muitas pessoas comentando o livro. É, então eu acho que o livro ganhou. É, então amanhã eu vou sortear o livro. Muito bem, o livro ganhou. Como vai, como eu vou fazer esse sorteio? O que eu pensei, minha gente, para esse sorteio foi o seguinte. Para facilitar a minha vida? Olha só, presta bem atenção em como eu vou sortear o livro. Amanhã eu vou sortear um livro meu. Vamos rezar juntos, vamos rezar juntos, é o título do livro. O sorteio vai seguir da seguinte forma. Olha os critérios. Eu vou postar, eu vou postar uma imagem do meu livro no meu feed. Vou postar, vou postar no meu feed após a aula, hoje, a imagem do meu livro. Vamos rezar juntos. E eu quero que vocês compartilhem a imagem nos stories de vocês. Vocês compartilham o livro, compartilha o livro e também compartilha a nossa live de hoje. E nos comentários da publicação do livro, você vai comentar algo sobre oração que você aprendeu na live de ontem. O que é oração? Ou o que você aprendeu sobre oração da Bíblia hoje? Eu quero que você comente sobre aquilo que você aprendeu nas aulas de hoje. Então, preste atenção. Você vai compartilhar o livro nos seus stories, você vai me marcar e você vai comentar na publicação do meu livro. O sorteio será pelos comentários da publicação, entendeu? Mas, quando eu tiver ali o nome do sorteado, eu vou olhar se o sorteado está no grupo. Porque eu prometi que seria para alguém que está no grupo. Então, também tem que estar no grupo do WhatsApp. Compartilhar o conteúdo. Tem que comentar a publicação, curtir a publicação. E tem que estar no grupo do WhatsApp que nós estamos fazendo essa direção espiritual. Tá bom? Então, esses são os critérios. Mas, amanhã, ao final da live, que eu vou fazer a oração com vocês, após a oração, então, o sorteio desse livro. Tá bom? Então, padre, a live vai ficar gravada? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a live gravada por 24 horas aqui. 24 horas só. Para aqueles que não assistiram a live ou que chegaram depois possam assisti-la. Mas, depois, eu vou tirar a live aqui. E, se você quiser aprender mais sobre a fé católica, vamos lá nesse grupo do WhatsApp. Prontos para a bênção? Alguma dúvida sobre o sorteio do livro amanhã? Então, se tiver dúvida, vocês me falem. Tá bom? Vamos dar a bênção agora sobre os cônjuges. Como faz para entrar no grupo do WhatsApp? Filho, eu vou deixar... Está lá nos meus stories o link do grupo do WhatsApp. Mas, também, eu vou colocar de novo. Ao final da live, eu vou deixar, mais uma vez, o print. O print aqui é da tela da aula de hoje. E vou postar no print o link do grupo. Tá bom? Aí, você entra nesse link e você vai para o nosso grupo de hoje. Vamos dar a bênção, então, dos cônjuges. É muito importante pedir a Deus para que todos os cônjuges possam ser abençoados. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a misericórdia de Deus, Pai Todo-Poderoso, que por sapientíssimo desígnio de sua providência, quis prefigurar a história da salvação no amor, na fidelidade, na fecundidade conjugal. E a cada prece nós iremos responder. Pai Santo, enquanto eu coloco aqui as preces, você também pode colocar as suas preces aí nos comentários. Pai Santo, que fizestes do casamento em Cristo e na igreja um grande mistério. Derramai generosamente sobre os vossos filhos a plenitude do vosso amor. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos. Pai Santo, que com o Filho e o Espírito Santo viveis desde toda a eternidade em perfeita unidade e comunhão de amor. Fazei que estes vossos filhos se lembrem de cumprir por toda a vida a aliança de amor que firmaram pelo sacramento. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos. Pai Santo, que em vossa providência encaminhais as experiências da vida humana, de modo a levardes os fiéis à participação do mistério de Cristo. Fazei que estes vossos filhos, recebendo com serenidade os bons e os maus momentos da vida, se esforcem para estar sempre com Cristo e viver só para Ele. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos. Pai Santo, que quisertes fazer da união conjugal o ensinamento de vida cristã, concedei que todos os casados se transformem em testemunhas do mistério de amor do vosso Filho no mundo. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos. Ó Deus, que elevartes a união indissolúvel do casamento, a tão alta dignidade, que venha transformar-se no sacramento da união nupcial de Cristo, vosso Filho, com a igreja. Olhai com bondade para esses vossos filhos, unidos pelo vínculo conjugal, imploram o vosso auxílio e a intercessão da Virgem Maria. Pois precisam na prosperidade e na adversidade praticar a caridade recíproca, ajudando-se um ao outro e conservando com zelo a união de Espíritos no vínculo da paz. Senhor, acompanhai-os em seus trabalhos, a fim de favorecê-los. Ficai ao seu lado em suas necessidades, a fim de aliviá-los. Sede para eles fonte de alegria, a fim de saciá-los. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. O Filho unigênito de Deus, com sua misericórdia, esteja a vosso lado na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derrame a caridade em vossos corações. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos os casais sejam cada vez mais abençoados. Lindos. Amanhã nós falaremos sobre a Virgem Maria. Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu estou assim ansioso, eu estava muito ansioso por essas três lives, mas amanhã sobre a Virgem Maria, o coração chega, se alegra, é impossível não amar Nossa Senhora, é impossível. Estou muito ansioso para falar sobre Maria amanhã. Então, me aguarde amanhã às 21 horas. Lembrando, terminou a live, eu vou postar lá nos stories o link do grupo, vou postar também uma imagem do meu livro. Lá no meu feed você vai comentar, você vai compartilhar para amanhã eu fazer o sorteio. mas tem que estar no grupo, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui a pose para vocês e vocês também vão tirar aí o print da tela. Printa, posta, compartilha, chama mais pessoas, amanhã vamos falar sobre Nossa Senhora, minha gente, amanhã é sobre Nossa Senhora. Essa live promete amanhã, promete. Não perca a live de amanhã sobre Nossa Senhora. Vou fazer agora o print da tela. Opa. Pronto. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.